Olha quem que eu achei, Dr. Ronaldo Silva, nosso grande parceiro, parceiro, amigo, companheiro. Ronaldo, bacana esse produto que está chegando aqui em Ribeirão, né? Ah, é verdade. Muito bom o produto. Ribeirão, mais uma vez, ele acolhe bem as novidades, as coisas tecnológicas. Como eu estava conversando com a Milton agora há pouco, isso não é futuro, isso é presente, né? Trabalhar com o que é preventivo hoje, com saúde, é muito importante. Todas as áreas, na ontologia, na medicina, obviamente, na parte esportiva. Então, eu acho que Ribeirão acolheu bem e o produto é bem inovador. É isso aí. Bom, Dr. Ronaldo, eu vou aproveitar a oportunidade, porque sempre você está aí com a gente, mas é sempre a chamada, né? Eu estou na festa, estou no evento e chamo um minuto com o Dr. Ronaldo Silva. Eu vou aproveitar a oportunidade, gente, que nós estamos hoje aqui juntos para falar do teu trabalho. Que é fantástico. A gente aí tem acompanhado o Instituto, as inovações que você está trazendo, já que a gente está falando de saúde. Vamos falar um pouquinho de todas as inovações do Instituto. Que você faz um trabalho com excelência. Queria te agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui de falar para o nosso público, para quem está assistindo a gente, o quanto você tem agregado dentro do nosso programa, trazendo tanta coisa boa, o pessoal gosta. E te dizer assim, que quanto mais eu convivo com você, com o Instituto e vejo as coisas que você tem, mais eu tiro o chapéu para o Dr. Ronaldo. Ah, eu fico muito feliz com a sua fala, porque eu adoro a minha comunidade. Eu adoro a comunidade que eu vivo aqui em Ribeirão Preto. E com 23 anos de formado, Lelinha, eu só tenho que agradecer o apoio que eu tenho tido, né? De Ribeirão, de ter te conhecido, de a gente estar fazendo essa parceria no programa. O programa também que Ribeirão recebeu de Bastos Abertos. Pessoal, eu, para diante, sou suspeito, porque eu gosto muito do estado de espírito da Lelinha. E eu estou muito feliz com o meu momento profissional, né? Porque todo esse tempo fui investir tecnologicamente, né? Estudo, eu frequento muitos congressos, adoro. Meu hobby, praticamente, é frequentar congresso, conhecer lugares novos, profissionais, achar sempre líderes, né? Que eu possa almejar alguns exemplos também da profissão. E esse é o meu momento de maturidade, né? Há uns 46 anos, eu me encontro bem na cidade do doutor. Ribeirão Preto me acolhe muito bem. Os equipamentos que chegaram na clínica, com radiologia, laboratório, né? A gente consegue fazer os dentes rapidamente, como a gente tem dito. Os pacientes têm me dado um aval muito grande, acreditado, têm me gerado uma confiança grande. Então, eu só tenho que agradecer, aproveitar esse momento que você me permite. Claro. Para agradecer a todos, né? Do coração mesmo, o apoio que eu tenho recebido, como eu sempre recebi. E esse momento é um momento muito importante da minha carreira. É um momento que, com o livro, né? Que recentemente a gente lançou, vinha, assim, mostrar que todo esse caminho que foi trilhado durante esses anos foi um caminho, assim, direto, objetivo, claro, em pró da odontologia contemporânea. É isso aí. O Dr. Ronaldo fala bem e é tudo isso. E eu queria te dizer, dizer aqui para o pessoal, que ao lado desse homem profissional que ele é, que do Instituto, que é fantástico, o Instituto Ronaldo Silva é coisa de primeiro mundo. Ele não fala, mas eu posso falar de quem está vendo de fora. Ao lado de tudo isso, você é um homem muito humano. O Dr. Ronaldo, ao lado do trabalho dele na clínica, ele tem um trabalho aí de ajuda às pessoas. Eu queria te dar os parabéns, Ronaldo. Ah, olha, esse também é o pino dos olhos, porque sempre, eu venho de uma família humilde, né? Tive umas condições bastante educacionalmente falando, da minha mãe, do meu pai, muito bem. Mas, na época, para pletear a faculdade, fiz um curso que foi numa universidade estadual, isso me possibilitou ser dentista. E a gente tem sempre vinculado a esse lado humano da questão. E depois da minha pós-graduação, na linha As Portas, se abriram muito, muitas pessoas me ajudaram. Pessoas, assim, que já estavam numa condição titular de universidades, pessoas, assim, que me receberam fora do país. Isso me sensibiliza muito ao ponto de fazer o mesmo para o próximo. Eu tenho, realmente, lá no Instituto, um projeto que se chama Implante Seu Sorriso. É um projeto que tem há 10 anos. Então, a gente tem como cooperar com algumas pessoas que nos buscam para sanar seus problemas bucais. É um projeto que tem alguns subsídios para algumas empresas, e a gente também gera alguns subsídios. Os próprios alunos da pós-graduação também, com as suas mensalidades. E a gente consegue, então, gerar alguns descontos importantes no tratamento de algumas pessoas que nos buscam. Isso me traz muita felicidade, porque eu tenho alguns depoimentos, assim como você está aqui colhendo esse depoimento. Lá na clínica eu tenho alguns depoimentos, e é bastante emocionante. Isso me deixa muito agradecido por ter essa possibilidade. Em alguns momentos, funciona toda sexta-feira. Então, acho legal que a sexta-feira, por exemplo, é um final de semana, se está cansado, semana inteira de trabalho, responsabilidades. E aquela sexta-feira sempre me dá um, me eleva a alma, o espírito, por poder gerar algum trabalho de restaurações bucais, alguns pacientes que precisam muito. Portanto, eu deixo aqui algumas oportunidades para quem precisar. Estou lá com as portas abertas. Isso aí, querido, sempre um prazer enorme estar com você. Sempre, sempre. E já, já tem um minuto com o Ronaldo Silva. Ah, pois é. Eu estou muito feliz. Você está gostando? É um minuto com o Ronaldo Silva? É igual a linha, né? Espero que vocês estejam gostando disso. Para mim está sendo espetacular participar desse programa. Bacana, querido. Beijo grande. E vamos lá. Vamos conferir que hoje tem mais. Tchau.